Abertura 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 E aает E se levou com, ontem kwa Everybody come to leave, it's one more time Pichi pichi kambabikaro, ee Pitanta yambadigato, ee Akone katokwa anow we Trilata kambani pano wogazete Nelanzi kwa nefatimete Abile na loza we E loza kumandishake, shake, shake 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 Woyamama alebeleba, woyamama alebeleba Woyamama alebeleba, shakote, shakote, shakote Chakote, shakote, shakote Pichi pichi kambabikaro, ee Pitanta yambadigato, ee Akone katokwa anow we Trilata kambani pano wogazete Nelanzi kwa nefatimete Abile na loza we E loza kumandishake, shake, shake 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 Afararak, afararak, afarak tuwele neno Afararak, afararak, afararak pila sino Afararak, afararak pila sino Tchau, não diga tchau, tchau, resta com tchau Tchau, não diga tchau, tchau, resta com tchau E se você não consegue dançar, ele pode ser mais fugir E se você não consegue não fugir, ele pode ser mais sauter Sauter, sauter Sauter, sauter A dança do Camorô, sauter, sauter A dança do Camorô O vai dançar a dança do Camorô O vai dançar a dança do Camorô Voulez-vous, vamos e sauter Voulez-vous, vamos e sauter Sauter un peu emploca Saute um pouco para trás, saute um pouco para trás Saute um pouco para trás Tudo na na posição de camu, vamos saute Todos os garrafos estão em posição de camu, vamos saute Chicote, chicote, chicote Chicote, chicote, chicote Tchau, resta que tchau Tchau, Camila, tchau Tchau, resta que tchau Sama nada de Buman Stefani CTV